Depois desse vídeo, você vai ser a pessoa mais inteligente da sua cidade. Ah, verão no Brasil é tão gostoso, né minha gente? Já curtiu a praia nesse mês? Tão maravilhosa essa liberdade de usar somente camiseta, bermuda, vestido, chinelo, pra sair na rua, pra fazer qualquer coisa. Mas agora mesmo, no outro lado do mundo, lá na Europa, está acontecendo o inverno. E as pessoas num país específico, estão passando as temperaturas negativas, extremas, agora mesmo. As pessoas na Rússia. Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga, sou russinha, que estuda português. E por enquanto a gente está curtindo o verão aqui agora no Brasil, aproveitando o clima maravilhoso, lá na Rússia está acontecendo o inverno. E na semana passada, a minha família estava sobrevivendo no menos 30. Mais uma vez, menos 30. Ah! Não acredito no que eu vi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Agora a situação está melhorada, mas ainda... Ah, o que uma russa chama a situação melhorou, é que agora está só menos 15, menos 10. Está tudo bem, gente. Ah, bom, então assim sim. Mas é claro, a minha família mora na Rússia Central, onde as temperaturas não tão extremas ainda existem em cidades. Não a Sibéria e não Yakutia, o famoso regional russo mais frio do mundo onde as pessoas moram. E agora eu vou explicar pra vocês como é essa vida em menos 30. Como sobreviver, não morrer e ainda conseguir tomar banho. Vale lembrar que a Rússia é um país gigante e existe todas as quatro estações do ano. Tem lirão, tem inverno, primavera e outono. Mas tudo isso agora não tão interessante. E eu gostaria de dividir com vocês exatamente essa experiência sobre as temperaturas muito negativas. Falando das coisas negativas, bora lembrar também sobre alguma coisa positiva. Para você ver mais frequentemente meus vídeos, se receber todas as notificações, se inscreve já no canal... No canal? Já se inscreve no canal e deixa o like pra esse vídeo. Bora pro assunto. O primeiro fator é muito importante entender a diferença entre o clima tropical, o clima no Brasil, e o clima seco, que é o clima na Rússia. É claro que é importante lembrar que o Brasil é muito gigante, diverso, e nem toda a territória do Brasil é clima tropical, né? Vocês têm diferenças, tem partes onde quase ano todo quente, tipo nordeste e norte. Tem partes onde até neve às vezes. Mas, basicamente, no Brasil todo, o clima é úmido. Cachoros? Clima úmido! Clima úmido! E isso faz muita diferença. Porque na Rússia o clima é seca. Você já ouviu sobre a expressão sensação térmica? Quando o termômetro te mostra 30 anos, você se sente como se fosse já 55 graus positivos. E isso mesmo que acontece por causa da umidade no Brasil. Umidade é uma coisa muito esperta e estranha no mesmo tempo. Porque quando é calor, ela vira o calor para um calor desgraçado. Mas quando soa um pouco fresco, o calor vira essa frescura para uma friaca. Agora eu vou precisar nos comentários se eu ajudo aqueles de vocês que já viajaram fora, que já visitaram alguns países com clima seca. E vocês entendem do que eu tô falando aqui agora. Achei um artigo brasileiro, esperto. Cadê o meu artigo? Numa temperatura X com ar seco, sentimos um certo frio. Já se ocorrer a mesma temperatura como chuva, a tendência é sentimos ainda mais frio. O frio seco é menos sentido que o frio úmido. Simplificando, quando na Rússia acontece 15 graus positivo, tudo bem. Tipo, bem tranquilo. Você vai precisar só algum pequeno casaco. Não é muita. Mas quando acontece 15 graus, por exemplo, em São Paulo, é frio mesmo por causa da umidade. Então, antes de tudo, a gente tem um clima bem diferente e às vezes é difícil comparar. Os números do grau não representam tanto a realidade e realmente tem que sentir ou acreditar em ciência. Mas tá bom, Rússia. Então, as temperaturas tipo lá até 0 graus dá pra sentir no Brasil, a gente entende. Mas agora fala pra nós alguma coisa mais interessante. Quando você pega uns menos 30 na Rússia? Senta que lá vem história. Tudo é diferente lá na Rússia. O segundo fator, casas e apartamentos. Aqui no Brasil é uma coisa, lá é absolutamente outra. Por exemplo, até os tijolos e outros materiais para construir as casas e os prédios. Na Rússia, eles são bem grossos. As paredes, geralmente, já é bem grossos. Para, exatamente, permitir esse friaco pra entrar em casa. No meu canal já tem dois vídeos. Um onde eu mostrei apartamento dos meus parentes. E outro onde eu mostrei a casa própria da outra parte da minha família, onde eles moram. Então, vocês têm possibilidade de depois dar uma olhada nesses vídeos. Vou deixar os links na descrição. Os apartamentos na Rússia é muito diferente dos apartamentos no Brasil. No Brasil, os prédios, frequentemente, são altos e fininhos. Na Rússia, eles são baixinhos e gordinhos. Não sei como dizer. Com a ideia que o prédio vai pegar menos vento e vai ter mais vizinhos. Então, apartamentos vão ter menos contato com o ar fora, com a rua. Por exemplo, uma curiosidade. Os apartamentos nesses prédios que ficam nos cantinhos, no último andar ou primeiro andar. Eles são, geralmente, mais baratos. Porque as paredes têm conexão com a rua fora. Então, a friaca vai entrar, talvez, mais. Então, as pessoas, geralmente, não gostam desses apartamentos. E eles até mais baratos. Outra coisa são... Ah, motorista, sai, sai, por favor. Não brinca. Outra coisa são as janelas. Geralmente, as janelas têm duas camadas. Ou, as janelas modernas são plásticas como... Esqueci pra malavra. Como exilamento térmico. Esses tipos de janelas que não tragam nada de fora. O lugar mais protegido da casa vai ser... Banheiro, certo? Você tá absolutamente certo. Geralmente, banheiro está utilizado no centro do apartamento para ter até menos conexão com a rua. Banheiro quase sempre vai levar uma banheira. Os russos amam banheiras. Talvez, ajuda, né? Para esquentar o corpo, às vezes, nos dias frios. E a gente tem água quente. Ou, às vezes, pode ser por causa do gás. Que tem gás no apartamento. Esse sistema como aqui existe, às vezes, no Brasil. Ou, mesmo nos tubos, a água quente já vem. Ela já vem quente. Existe algum aquecimento central. Lá, na fora da cidade, em algum lugarzinho. E tem duas tubas. Uma torneira com água fria e outra com água quente. Porque os russos precisam água quente, gente. Imagina tomar banho ou lavar mãos na água fria. Quando fora é menos 30. Não dá. E, é claro, a coisa principal. O sagrado aquecimento central. Sempre tem esses aquecedores dentro de cada quarto. Dentro do banheiro. Embaixo da janela, geralmente. E quem liga esse aquecimento central é o governo. Porque existe uma lei na Rússia. Se essa temperatura fora, lá na rua. Cai até 15 graus positivos. Os russos já consideram isso frio. Só para vocês imaginarem. Os russos são muito, tipo... Ah, 15 graus positivos. Eu não suporto mais. Eu não tenho dormido mais. Eu não consigo comer direito mais. Então, essa lei fala se... Mais do que 7 dias. A temperatura fica embaixo de 15 graus positivos. O governo tem que ligar o aquecimento total para todo mundo. E desligar quando a temperatura vai voltar. Mas em meia ano, talvez. Então, geralmente, em setembro, outubro, eles ligam o aquecimento. E em abril, maio, eles desligam. Sobre a casa, tudo a mesma coisa. Mas se você tem casa, ainda melhor. Porque você, talvez, pode construir e botar até mais tijolos. Se você quiser. Às vezes, as pessoas fazem fogão a lenha. Porque é até mais barato do que gás para aquecer a casa. A casa da minha família, por exemplo, tem e aquecimento de gás e aquecimento da lenha. Mas, de verdade, você pode regular na sua preferência. E construir casa na sua preferência. Botar mais coisas térmicas na parede. Também a sua preferência. Então, nas casas dentro, geralmente, a temperatura, o ano todo, alguma coisa tipo 25 graus. Então, os russos até abrem as janelas só para refrescar. Quando for, é menos 30 graus. Interessante, mas tudo isso sobre a minha casa. Ah, o que é sobre outros lugares públicos? Se eu vou para o shopping, para o hospital, eu não vou congelar a minha... Não, você não vai. Porque, em todos os lugares, a mesma coisa com aquecimento central. Não se preocupe. Recentemente, começaram a botar aquecimento nos ônibus, no metrô. Nos diferentes pontes. Sabe aquele ponte, essas vezes, gigantes que existem para atravessar a rua? Ou para conectar metrô com shopping? Quando existe alguma... Deu branco! Quando embaixo do ponte tem rodovia, por exemplo. Mas aqui eu preciso dizer que nem tudo são as flores e nem toda cidade russa tão desenvolvida como Moscou e São Petersburgo. Vai ser injusto, se eu vou dizer assim, de verdade. Eu sei que em algumas regiões, na Rússia, longe das capitais, cidades grandes, centrais, existem alguns lugares onde falta aquecimento, em alguns prédios, em algumas escolas, em alguns hospitais, até às vezes. Esse problema existe no país e isso não dá para negar. Essa falta de infraestrutura é muito triste, porque essa estrutura de aquecimento e água quente é essencial para os países onde existem as temperaturas negativas tão extremas. Graças a Deus, esses casos estão diminuindo, mas ainda em alguns lugares isso existe. Isso é verdade. Beleza! Casas com paredes grossos, aquecimento, água quente, banheira. Mas como eu vou me mover na rua quando é tão frio, Olga? Fator número 3, roupa. Eu sei que parece estranho, mas a roupa na Rússia é realmente diferente. Falando da roupa de inverno, né? Tá bom? Os materiais que a gente usa, eles são outros. A gente tem muitas marcas e russas e internacionais que usam ou lã, alguns materiais naturais, ou eles usam algumas novas tecnologias, high-tech, high-protect, ultra-gyper. Tem uma marca japonesa famosa que se chama Uniqlo. Eles fazem muita roupa intelectual que está te protegendo, que se chama segunda pele, que faz muita coisa, tipo... Não, japoneses, eles de novo inventaram alguma coisa genial. E outra marca que tem também aqui se chama Decathlon, essas lojas francesas. Na Rússia eles são super famosos e a gente realmente compra muita coisa lá também. Todas essas roupas que se chamam intelectuais, eles realmente funcionam. Eu sei que parece estranho, eu também não acreditava. Especialmente quando eu já morei no Brasil por quase 3 anos, depois decidi voltar para a Rússia, visitar a minha família, né? Minha mãe. Começou esfriar já bastante, no final já caiu neve em novembro. E eu já esqueci como que é esse negócio, essa sensação. Não queria estar muito, eu já estava pensando como voltar para o Brasil. Mas depois experimentei essas roupas novas, desenvolvidas, que apareceram. E eu não sei como isso funciona. Eu não sou cientista, mas isso funciona. E os russos que não moram nas cidades grandes, onde não tem todas essas lojas com roupa intelectual? Minha família mora numa cidade pequenininha. Basicamente, zona rural, como vocês falam no Brasil. Então, as pessoas lá usam muitos materiais naturais. Todas as peças de roupas podem ser feitas com lã. Mas eu aqui tenho só meias comigo, vou mostrar para vocês. Essas meias feitas de lá de abelha. Ovelha é super famosa, eu acho que vocês com certeza conhecem. Um monte dos países cortam esses pelos cacheados da abelha. E preparam e fazem muitas peças diferentes, né? Nas culturas diferentes, isso e na Rússia também. Mas isso, minha amor verdadeira. Isso é uma lã de abelha, juntos com lã de cachorro. Uh, vocês não vão acreditar. Como é que é? Sim, na Rússia a gente usa lã de abelha, lã de cachorro e lã de camelô. E lã de várias outras lãs. Qual tem o melhor preço ou mais benefícios? Depende, tem várias opções. Você geralmente chega para a loja e tem lã disso, 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 disso. O que vocês fazem com cachorros? Não, a gente não faz nada mal para os cachorros e camelôs também, não se preocupe. Existem várias, umas fazendas, algumas específicas, onde esses... Nossa, como explicar isso? Existem algumas pessoas específicas. Isso é um trabalho. Quem escova o pelo dos animais, coleta e cria os negócios. De qual negócios depois vai aparecer esses tipos de peças. Porque vocês sabem, os animais, tipo cachorros, por exemplo, eles sobrevivem e podem dormir nas temperaturas, tipo, menos 30, menos 40, menos 50. Porque, de algum jeito, a mãe natureza criou esses tipos de pelos que são realmente, tipo, Isso é tão quente, inexplicável. Ah, e também sapatos. E um fator super importante. Você tem que procurar e achar uns sapatos realmente bons. Atualmente, as pessoas tentam mudar de couro natural para um couro orgânico, eco, ou adicionar alguns materiais sintéticos para proteger os animais e usar menos couro. Mas a indústria do couro, das vacas e dos porcos, essas indústrias são gigantes. E, basicamente, é um sonho de ter alguns botos, sapatos, alguma coisa de couro. Porque a diferença é gigante. Se você vai botar alguma coisa de couro eco, que é basicamente sintética, você vai esfriar. Agora, eles tentam inventar alguma coisa que vai funcionar mais ou menos próximo para o couro natural. Porque o couro natural, especialmente se você dentro bota alguma coisa de lã, isso funciona 100%. Aqui, vale lembrar que tudo isso custa uma grana. Isso é uma coisa que eu adoro no Brasil, que eu salvo tanto dinheiro cada ano sem comprar todos os negócios. Isso é veritamente uma diferença gigantesca. E uma coisa muito chata. Casaco, suéter, meias, sapatos, botas, chapéu. Chato. Olha, esses russos realmente estão preparados demais. Mas, Olga, como eu vou sair para algum lugar chique, cheio dessas roupas, como se fosse um brincoio? Sim, você vai sair assim. Mas não se preocupe, em todos os lugares públicos na Rússia, na entrada, direitinho lá, sempre tem um lugar que se chama Garderobneia. É tipo chapelaria, só a gente deixa lá, não só os chapéus, há tudo. Você realmente deixa tudo. E você fica somente com a roupa que você já preparou para sair. Tudo isso, todas as camadas, você calmamente deixa lá e é super seguro e tem esse serviço em todos os lugares. Ristorante, exibição alguma, algum evento, algum museu, teatro, shopping, clínica, escolas, universidades, sim, sim. Sempre tem esse lugar onde as pessoas deixam essa roupa. A nas escolas e universidades tem outro lugarzinho onde as crianças, adolescentes e estudantes deixam também são os sapatos. Porque na escola eles trocam eles para algum tênis leve. E fator número 6, também é importante lembrar que a alimentação dos russos também é um pouco diferente do que aqui no Brasil. As pessoas realmente amam sopa. Os russos comem várias vezes por semana, na verdade até ano inteiro, mas no inverno até mais. Sempre alguma coisa quentinha, baseada em algum caldinho de carne, alguma coisa assim para se esquentar. Outra coisa que ajuda se você chegou só da rua e quer se esquentar rapidinho. Vodka! 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 É chá, gente. É chá. Bebida mais consumida na Rússia. Os russos realmente amam chá como vocês amam café, vocês sabem, né? Porque todos esses anos e séculos desde a Rússia existe os russos já tão cansados com o frio que criaram todos os passíveis e impossíveis jeitos para se esquentar, aquecer e passar o frio o mais rápido possível. E finalmente aproveitar o verão que é bem mais curto na Rússia do que aqui no Brasil. E por isso os russos amam tanto o Brasil, onde tem muito mais sol e você precisa muito menos sapatos e meias. Agora vocês sabem todos os segredos e também podem sobreviver do menos 30. Já deixou o like para esse vídeo? Se eu esqueci alguma coisa para falar, me pergunto nos comentários. Eu vou responder para vocês com grande prazer. Escolha o próximo vídeo do meu canal, onde a gente vai se encontrar. Até lá! Beijo no coração. Tchau, tchau, meus quentinhos! Tchau, tchau!